Um dia ainda sou cantor, faz um ano que eu lhe disse brincando Eu fui pensar no meu amor, agora não há quem posso jogar Filó Machado e Arismar do Espírito Santo se apresentaram no último dia do 17º Festival de Música de Ourinhos. Na base do improviso, a dupla foi bastante aplaudida pelo público que compareceu ao meio-dia no Teatro Municipal. Achei lindo, bonito a cidade, está muito bonita, limpa, fiquei muito contente. E hoje aqui vai tocar com o Arismar do Espírito Santo, a gente vai fazer um som junto, que isso aí a gente não sabe o que vai acontecer, só sabe a primeira música. Também no improviso. É, a primeira música a gente sabe o que é, depois o resto a gente vai se arrumando durante espetáculos e tal. Essa iniciativa eu acho maravilhosa, assim, para a cidade e que também espero que isso continue para servir de exemplo para muitas cidades também, né? Que muitas cidades copiem isso daqui para poder ter a possibilidade dos jovens músicos aprimorarem, estudarem. Mostrar ourinhos para o mundo, uma escola linda daquela, com aquela subida, assim, uma coisa, né? Você já chega num lugar diferente, som de tudo, abrir o porto e sai de som. Bandeiro, recorreco, tamborim, pego som, forróis. Agora tinha forróis, sanfona, violoncelo, piano. Já tem, já caiu uma tradição musical. Canto, improviso, aí você fica olhando assim, aí tem aquela hora linda, que é a hora que a moçada vai comprar aqueles discos ali embaixo, tomando aquele café no meio da aula. Aí você fica vendo, troca de partitura, é só carinho, é só coisa boa. Dentro da programação do 17º Festival de Música de Ourinhos, o grupo Kleber Almeida Septeto se apresentou lançando seu primeiro álbum, Música de Baterista. Eu cheguei ontem e toquei com o João Donato, hoje curti o show do Arismar do Espírito Santo junto com o Filó, que arrebentaram, mandaram ver. E agora a gente faz o show do Septeto à noite. E hoje a gente está lançando esse trabalho, Música de Baterista. São minhas composições e minhas concepções de arranjo. É importantíssimo a Prefeitura ter essa ligação com a Secretaria de Cultura para funcionar de maneira que a música chegue realmente na população. Nessa época do festival, eu sei que migra muita gente para estar participando do festival. E isso com certeza, a Secretaria de Cultura e a Prefeitura, eles estão de parabéns de juntar esse tanto de gente fazendo música aqui nesse palco. E não só aqui, que a hora que acaba aqui se estende para outros lugares da cidade, né? Então eu só tenho que aplaudir de pé. O encerramento do 17º Festival de Música de Ourinhos ocorreu sexta-feira, dia 28, com o trio Macaíba. Formado por Beto Corrêa na Sanfona, Kleber Almeida na Zabumba e Ramon Vieira no Triângulo, executando legítimo forró pé de serra. Pisa na Zabumba, Pisa na Zabumba e Ramon Vieira no Triângulo, executando legítimo forró pé de serra. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô e dá uma prática e meio ao novo. Governo de Ourinhos. Construindo um novo futuro.